Fala galera, Martins da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então tropa, olha só, começando aqui mais um servidor Blod, galera. Começando agora, tá 2 horas da manhã. Bom tropa, infelizmente o vídeo ficou um pouquinho acelerado aí, tropa, porque na hora de editar ali eu acabei fazendo cagada, tá? Acabei salvando o vídeo acelerado, tá tropa? Mas o próximo vídeo aí já vai ser corrigido, beleza? Ó, chamamos um peitoral de osso. Nasci aqui perto da bandoneia, tropa. Já vamos correr aqui e ver se tem o peitoral aqui. Ó, aqui não tem. Não dá pra mim diminuir, galera, de novo a velocidade, porque se eu diminuir a velocidade fica o som estranho, tá? Então por isso que eu deixei desse jeito aqui mesmo, tá bom? Eu acho que era pra me ter acelerado uma parte, eu acabei acelerando o vídeo todo, tropa. Daí acabou, ficou esquisito desse jeito aí, ó. Ficou tudo acelerado. Platinha, tá com pressa, Platinovski? Ó, já pegaram o cartão daqui. Lembrando, Platinovski, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, Platinovski. Não esquece de deixar o seu like pra engajar o vídeo. Ó o Platinovski aqui, ó. Corre, bem, corre, acelera. Toma, já tomou uma? Volta aqui, Platinovski. Toma, paulada. Mais uma. Volta, vai. Vai. Toma mais uma. 34. 24, eu acho, né? Uma hora depois, galera, correr atrás do Platinosa, que é pra onde ele veio. Veio pra Harbour. Ó, chamou o amigo dele pra vir ajudar ele, ó. Ixi, ele tá morrendo. Toma. Mais uma, cai. Mais uma, toma, morreu da bosta. Platinense, peitofa. Toma. Toma na testa. Toma, paulada. Toma, paulada na boca. Platinense, igual chupar paulada, hein? Toma, paulada. Toma, paulada. Toma. Ah, briga de cego. Vem aqui. Platina, vem aqui. Toma, toma. Toma, paulada. Pega. Toma, morreu da bosta. Platina, respeito, ó. Platina, ó. Vamos ver se ele tinha loot, troca. Porque ele chamou o amigo dele pra vir. Ixi, isso aqui não tem nada. Opa, outro aqui tem loot, ó. Olha isso. Mas só loot ruim. Aí, ó. Peça. 340 peça. Cartão azul, cartão verde, calça. Boa. Aí, ó. Cartão azul, ó. 348 de peça. Ah, tem razão, galera. Por isso que ele tava fugindo. Olha, já fiz meu jarvãozinho. Toma, na testa. Platina, respeito ao alfa, bem. Toma. Nem loot tem pra finalizar. Pelo amor de... Ih, ó. Vem o amigo dele, ó. Vem, vem aqui. Vem pra você tomar uma flechada do índio alfa. O alfa agora virou índio, bem. Guardar o loot aqui, senão o Platinosa acaba me matando e eu vou acabar perdendo meu loot, né? Olha lá e vem ele de novo. Toma. Nossa, esse chega bugou, tropa. Ah, ele tá com o negocinho do... Daquele bastão que você não perde, né, tropa? Olha o cachorro aqui. Sai, cachorro! Sai! Beleza, vamos guardar esse loot aqui embora. Vamos guardar o loot na base, porque senão a gente vai acabar perdendo. Tem um Platinosa que corre atrás de mim ali. Beleza, eu guardo. Vou guardar isso aqui, galera. Já farmar madeira pra gente começar a fazer a nossa base aqui, tá? Esse aqui é só um javanzinho da tropa que eu fiz pra poder começar a base, tá? Pra eu guardar o loot aqui, enquanto eu vou fazendo a base, o loot vai queimando ali, né, tropa? Pra não ficar parado. Ó, Platinosa, toma. Nossa, errei o tio, tropa. Agora ferrou. Toma. Ih, errei de novo. Ih, agora cadê a flecha? Acabou. Vai na faca usada, toma. Volta aqui, Platinosa. Toma. Mais uma, 53, 53, mais 53. Vou usar o RV, vou usar, vou usar. Toma. Platinosa! Não, não, socorro, vou morrer. Platinosa, socorro! Vou chamar minha mãe, Platinosa, porque ela não me mata, não, desculpa. Ah, Platinosa, desgraçado. Mano, não tinha loot também, não. Ah, perdi minha máscara, eu não queria ter perdido essa máscara. Mas deixa o Platinosa pra lá, vamos começar a fazer a nossa base agora aqui, tropa. Ó, levanta a fundação até ela ficar vermelha, aí depois você abaixa ela só um pouquinho, só pra ela ficar azul. Essa base aqui, galera, eu tenho que fazer o tutorial dela pra vocês ainda, tá? Essa base aqui eu ainda não fiz, tá, tropa? É uma base bem complicada de fazer, tropa. Bem complicada mesmo, bem difícil de fazer. Ela demora bastante, né? Principalmente essa outra parte aqui, ó, de você colocar a outra fundação aqui do lado, tropa. Essa parte é difícil. Vou tampar aqui antes que chegue alguém aqui, né? Porque os Platinosa não podem ver o Alpha construindo e já vem correndo. Ah, e depois, galera, eu descobri que aqueles Platinosa, que ele era BR, né? Depois foram lá na base. Alpha, desculpa, Alpha, é... Eu acho que eles foram... Eu comecei a fazer essa base aqui, galera, e eles vieram aqui e raidaram o gabinete, gente, tava só o gabinete. Por isso que eu tô trancando aqui agora. E é a segunda vez que eu venho aqui fazer. Ó, já chegaram aqui, eu tô falando, ó. Mas deixa eles pra lá. Vamos fazer a nossa base aqui, que nós ganhamos mais. Coloquei o cadeado no gabinete também, pra eles não pegarem o loot. Ó, aqui já deu certo, ó. Essa parte é a mais complicada, galera. Tem que fazer ela certinho, ó. Aí você coloca os... Os... Os triangulares aqui, os... Fundação triangular. Aí depois você quebra e faz a outra aqui, ó. Pra ficar mais baixo, tá vendo? Fica três fundação, ó. Uma na metade, a outra mais baixa que a metade, e a outra mais baixa que a mais baixa da metade. Você entendeu, colecionais? Eu não entendi e foi nada, bem. Não sei nem o que que eu tô falando aqui, personagens. Agora aqui você buga, ó. Ó, gabinete bugadinho. Ó, platino, vai tomar o famoso ban. Aí, ó. Três tetos, tropa. Agora aqui você coloca três escadas dobráveis, né? E aí fica três escadas dobráveis, três tetos. Você blinda tudo, você achar aquela escada dobrável, você coloca três escadas ali. Já era. Aqui, tropa, olha os platinosos que eu falei, ó. Ó, o calango. E o mandão. Ah, o calango e o mandão. O mandão mandou o calango. Olha lá, aqui eles mandando mensagem na rodada. Eu mandei mensagem pra eles no privado. Eu falei, eu não posso responder na rodada de guerra. Porque se eu responder na rodada de guerra, eu saio do servidor, né? Que eu sempre falo pra vocês, né, tropa? Se eu comentar na rodada de guerra, pode ter certeza que eu vou sair do servidor, tá? Ó, aqui pode ver que o vídeo já parou, ficou normal, né, tropa? E aqui nós vamos começar o nosso primeiro raidzinho, né, galera? Eu demorei bastante, galera, pra começar esse... pra fazer o primeiro raid, porque eu tive que sair, né, tropa? Eu tive que viajar, infelizmente. Infelizmente não, né, bem? Felizmente é porque eu amo voar, galera. Eu amo voar. Avião é minha vida, bem? Voar, voar! Subi, subi! Pra nunca mais cair. Platinho! Já caiu de avião, Platinowski. Já caiu de avião. Se cair não sobra nem a alma. Mas, vamos começar o raid aqui, então? É o que eu falo, tropa? Ó, demorei mais ou menos umas duas horas, galera, pra começar a raidar depois que eu já tinha aprendido a bomba, que eu tive que sair. E ainda assim tinha a base de pedra. Eu não sei se ele desentrou agora no servidor, mas sempre tem gente que entra depois, né, tropa? E agora tem aquela nova parede também, né, galera? Bem difícil de raidar. Amanhã eu vou postar o vídeo pra vocês, galera. Amanhã de manhã, tá, tropa? Amanhã de manhã eu posto o vídeo... Isso, não tem nada aqui, meu Deus. Amanhã de manhã eu trago o vídeo pra vocês, tropa, das bombas, tá? Quantas bombas que você vai gastar nas paredes. E mais, se compensa ou não você colocar a sua base pra blindar, pra titânio, tá? No caso, compensa, né, tropa? O que eu quero falar pra vocês é se compensa você raidar ou não. A porta tá de ferro aqui, então a gente vai ter que raidar pela parede mesmo. Pelo teto não vai dar, galera. Vai tudo bugado isso aqui, ó. Ah, é parede dupla. Por isso que eu raidei uma porta de pedra e tinha outra de ferro por dentro. Tivesse visto, né, mas é uma preguiça de olhar, né, Platinovski, bugar a mira. Tivesse feito isso aqui, ó, o gabinete aqui, ó. Vou quebrar essas duas paredes que eu já pego o gabinete. Ah, se fosse pelo teto ia dar na mesa, tropa, porque eu não ia pegar o gabinete. Ah, mano! Cuidado que explode, Platinovski. Eu falei que explodiu, não quis me ouvir. Vixe, não deu dano na parede do gabinete? Ah, e é sacanagem, tropa. Ferrou. Deu na mesa, né, se tivesse ido pelo teto ou não, porque eu ia gastar 10 no teto e mais 10 no gabinete, né? E agora aqui eu vou dando na mesa. Ter que gastar mais 10. Mais 10 não, porque faltava 3 ali ainda, né? Gastar mais... é 7 bombas a mais. Pra quebrar o gabinete, né, tropa? Se não quiser pegar o gabinete, não tem importância. Mas se quiser pegar o gabinete... Ó, o lootzinho já tá aqui. Se os best tinham raidado a fundação aqui, né, que é bem mais fácil. Ó, o Steel, né, 83 Steel. Tá bom demais, já pagou o raid. Mentira, pagou bosta nenhum. Platina, o prejuízo! Já ficou no prejuízo pra hoje, Platinowski. Nossa, só o loot ruim, tropa. Ó a portinha aqui de... Vamos raidar também. Mete ele e bomba aqui, ó. Lembrando, Platinowski, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve. E não esqueça de deixar o seu like, hein. Se não deixar o seu like, já sabe, né, bem? Vai tomar o famoso raid. Abre a porta pra dar dano na de dentro, né, tropa? Se não, a porta fecha e tá dando a porta de fora. Mais uma explodiu. Olha, eu trouxe quase 50 bombas, eu tô em 22 só. Ah, caminha aqui, já vai nascer na praia. Aí, o gabinete que eu falei, ó. Caraca. Ó, o loot... Ah, só loot ruim, tropa. Ferro e sei lá o quê. É, mais ferro. Meu Deus, chega de ferro. O alfa não aguenta mais levar ferro. Ó, ferrinho! Vou raidar o gabinete também agora, só de raiva. Ah, não, agora eu vou raidar o gabinete, tropa. Só de raiva. Eu nem raidar o gabinete não, mas agora eu vou raidar só de raiva, bem. Metei ele bomba aqui agora. Falta acho que duas só, né? Duas, três bombas faltam. Esperando fabricar aqui, tem duas já fabricadas. Vou colocar aqui mesmo, tropa. Então, galera, se inscreve no canal, tá bem? Que amanhã o alfa vai postar um vídeo pra vocês aí, galera. Do detalhe por detalhe, galera. De tudo sobre a nova atualização da tropa. Das bombas, no caso, né? Quantas bombas que você vai usar. Quantas C4 que você vai usar. Pra vocês terem uma ideia, galera. Vou soltar um spoilerzinho pra vocês aqui, viu? São 45... 50 C4, ó. 50 C4 em uma parede de titânio, bem. É isso mesmo. Ah, mas tem a nova bomba, galera. Amanhã eu vou mostrar pra vocês de manhã cedo, tá? 7 e meia da manhã eu posto o vídeo. Galera, aquela nova bomba é a pior merda que o Nash já inventou na vida, bem. É 30 de... É 30, galera. 30 explosivos pra você fabricar uma. Uma bombinha daquela. Uma bala de lança daquela, tropa. E ela dá 80 de dano numa parede de steel. E uma C4, ela dá 147. No caso, na parede de titânio, tá, tropa? Bom, galera. Amanhã aqui também tem o raidzinho aqui também, tá, tropa? Amanhã na parte da tarde eu posto vídeo pra vocês aqui desse raid insano, bem. É o clãzinho dos BR, né? Os Platinós, né? Platin... Eu falei pra vocês que ia postar o vídeo hoje de vocês. Ó, amanhã eu posto, tá? Então aí, tropa, se inscreve no canal se você não for inscrito. Amanhã cedo tem vídeo. E à tarde tem vídeo de novo. Valeu! Tchau! Obrigado! Fui! Platin... Respeitoso! Platinós... Ao raid, olha aí, ó. O... Como é que é o nome deles? Esqueci o nome agora. Mas vai tomar famoso, é bem. Até amanhã, galera. Se inscreve no canal. Amanhã tem vídeo mais. Valeu! Fui!